Bem-vindos ao canal Hoje na História das Santidades. Hoje, mergulharemos na vida extraordinária de um santo cuja história é tão inspiradora quanto fascinante. Prepare-se para conhecer São Severino, um verdadeiro exemplo de fé inabalável, serviço altruísta e coragem em diante das adversidades. Ao longo dos séculos, seu legado tem tocado corações e inspirado inúmeras pessoas a viver uma vida de propósito e significado. Vamos nos aprofundar nesta jornada de descoberta e inspiração enquanto exploramos os feitos notáveis deste santo guerreiro. O discípulo e biógrafo de Santo Severino, chamado Eugípio, afirma que ele teria nascido no século V, em 410, em Roma, na Itália. Era de família nobre e muito rica. Tinha ótima educação, falava fluentemente bem o latim, e era, ao mesmo tempo, uma pessoa humilde e profundamente caridosa. Severino tinha o dom da cura, da profecia e do conselho. Ele vivia fielmente os votos sacerdotais, fazia muita penitência e rezava sempre ao Divino Espírito Santo. No século V o Ocidente sofreu várias invasões de povos, como, godos, ostrogodos, visigodos, burgúndios e vândalos. As vítimas dessas guerras sucessivas encontravam segurança e abrigo somente com os padres e religiosos da igreja, e São Severino aproveitava para oferecer, além das necessidades básicas dos refugiados, uma boa evangelização cristã. Em 454, São Severino foi enviado à Nórica, atualmente da Áustria à Baviera, na Alemanha, e à Pomonia, na Áustria, às margens do rio Danúbio. O local tornou-se um ponto estratégico para que ele acolhesse a população sempre ameaçada, pregando, também, para bárbaros e pagãos. Em 455, esteve em Melwe, depois, em Ostembur, onde ele passou a viver numa cabana, entregando-se à penitência e à oração. Esse ministério itinerante de São Severino chegou a várias cidades, nas quais ele fundou alguns mosteiros. Com suas profecias, acertava as datas das invasões e avisava às comunidades do perigo iminente. Em Asturis, ele profetizou a invasão e mortes comandadas por Átila, rei dos Hunos, habitantes da Hungria. As pessoas, porém, não lhe deram atenção e zombavam dele. Pouco depois da partida de Severino, a cidade foi invadida, saqueada e os habitantes foram mortos. Chegando a Comagariz e depois Comagene, lugares dominados por invasores, socorria as pessoas, conseguindo o respeito inclusive dos inimigos. A história de São Severino está repleta de graças e milagres. Ele predisse a data de sua morte e que sua ordem religiosa seria expulsa da região do Danúbio. Ele morreu no dia 8 de janeiro de 482, depois de pronunciar uma frase do Salmo 150, Todo ser que tem vida, a deve ao Senhor. Uma curiosidade interessante sobre São Severino é que ele foi um dos primeiros missionários a levar o cristianismo para regiões da Europa Central que estavam fora do controle direto do Império Romano. Ele desempenhou um papel significativo na evangelização e no estabelecimento de comunidades cristãs em áreas que estavam sujeitas a invasões e instabilidade política durante o período das migrações bárbaras. Sua história é um exemplo fascinante de como os santos cristãos adaptaram suas missões ao contexto desafiador de seu tempo, contribuindo para a disseminação do cristianismo em novas fronteiras geográficas e culturais. A história de São Severino oferece uma série de reflexões profundas sobre temas como fé, serviço, perseverança e ação em tempos de desafio e instabilidade. Aqui estão algumas reflexões inspiradas por sua vida. Fé e serviço altruístico, São Severino foi um exemplo notável de alguém cuja fé o impulsionou a servir os outros de forma desinteressada. Ele dedicou sua vida a cuidar dos necessitados, oferecendo não apenas abrigo e segurança física, mas também consolo espiritual e evangelização. Sua história nos lembra da importância de colocar nossa fé em ação através do serviço aos outros. Perseverança em meio à adversidade. Viver durante um período de invasões e instabilidade política não foi fácil, mas São Severino perseverou em sua missão, continuando a proclamar a mensagem do Evangelho e a oferecer ajuda aos necessitados, mesmo diante de grandes desafios. Sua determinação nos lembra que, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos encontrar força para continuar seguindo nossos princípios e propósitos. Adaptação e flexibilidade. São Severino adaptou sua abordagem evangelística às circunstâncias desafiadoras de sua época. Ele não apenas pregou para os cristãos, mas também para os bárbaros e pagãos, buscando alcançar todos os que estavam em necessidade espiritual. Sua capacidade de se adaptar e flexibilizar sua estratégia nos ensina a importância de sermos ágeis e abertos a novas formas de alcançar e servir os outros. Confiança na providência divina. Apesar das incertezas e perigos que enfrentava, São Severino confiava na providência divina para guiar e proteger sua missão. Sua profecia sobre eventos futuros e sua confiança na vontade de Deus demonstram uma profunda fé e uma conexão íntima com o divino. Sua história nos convida a confiar na sabedoria e no cuidado de Deus, mesmo nos momentos mais turbulentos de nossas vidas. A história de São Severino nos desafia a viver uma fé ativa e comprometida, a perseverar diante das adversidades, a adaptar nossos métodos para atender às necessidades em constante mudança e a confiar na providência divina em todos os aspectos de nossas vidas. Ele é um exemplo eterno de como podemos encontrar significado e propósito em meio a circunstâncias mais desafiadoras. São Severino é muito venerado na Alemanha e na Áustria. Seu túmulo está em Nápoles, Itália, na Igreja dos Beneditinos. Ele é considerado padroeiro dos prisioneiros e dos pobres. Oração a São Severino Deus, nosso Pai, em São Severino nos destes um exemplo admirável de bondade e de amor cristão, que é servir e exercer a solidariedade para com todos os homens, sem levar em conta raça, cor, cultura e religião. Vós sois um Deus que não fazeis acepção de pessoas. Diante de vós todos são iguais e participam da mesma dignidade de criaturas amadas e queridas por vós. Todos os povos são chamados a participar da vossa salvação e a constituir uma grande família, a família dos filhos de Deus. Nós vos pedimos, Senhor, que em Jesus, vosso amado Filho, nosso irmão, e mediante o vosso Espírito Santo, nos concedais o dom do discernimento, para percebermos os sinais de vosso amor e de vossa ação na história humana. Amém. Minha oração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, nosso Pai, em São Severino nos destes um exemplo admirável de bondade e amor cristão, que é servir e exercer a solidariedade para com todos os homens, sem levar em conta raça, cor, cultura e religião. Vós sois um Deus que não faz acepção de pessoas. Diante de vós todos são iguais e participam da mesma dignidade de criaturas amadas e queridas por vós. Todos os povos são chamados a participar da vossa salvação e a constituir uma grande família, a família dos filhos de Deus. Nós vos pedimos, Senhor, que em Jesus, vosso amado Filho, nosso irmão, e mediante o vosso Espírito Santo, nos concedais o dom do discernimento, para percebermos os sinais de vosso amor e de vossa ação na história humana. Amém. Obrigada por nos acompanhar nesta jornada através da vida inspiradora de São Severino. Sua história nos lembra da importância da fé, do serviço e da perseverança, mesmo nos tempos mais desafiadores. Que as lições que aprendemos com este santo guerreiro possam nos guiar em nossos próprios caminhos de vida. Compartilhe esta mensagem para espalhar a inspiração e deixe seu like para apoiar o canal Hoje na História das Santidades. Juntos, podemos celebrar e honrar os santos que nos precederam, encontrando inspiração em seus exemplos eternos. Juntos, podemos celebrar e honrar os santos que nos conhecemos.